Fala pessoal, tudo bem? Vocês já se perguntaram por que o Templo de Brasília não tem um anjo Moroni? O anjo Moroni, ele se tornou um símbolo da Igreja de Escrito Santo nos últimos dias, não é? Grande parte das pessoas, elas reconhecem nos templos da igreja, aquele anjo que fica no pináculo. Pois é, alguns templos não tem um anjo e eu já fiz um vídeo, por exemplo, no canal Central das Escrituras a respeito, especulando, falando para vocês por que não haveria um anjo Moroni na Bahia, no templo lá da Bahia. Mas agora eu descobri por que que não temos um anjo Moroni no templo de Brasília, que vai ser dedicado em breve. E eu vou contar para vocês, mas antes deixa eu explicar que não é preciso que haja um anjo Moroni enfeitando o templo para que nós tenhamos a casa do Senhor estabelecida. De fato, não é essencial nenhum tipo de ornamento externo para que seja considerado a casa do Senhor. É claro que nós procuramos, a igreja procura construir os templos da melhor forma e que o anjo Moroni lá, ele transmite um simbolismo. Primeiro que nós vivemos nos últimos dias. O anjo Moroni apareceu e treinou o profeta Joseph Smith para que ele estivesse pronto para receber as placas de ouro, traduzir o livro de Mormon e restaurar a igreja, organizando-a no dia 6 de abril de 1830. Então o anjo Moroni foi um mentor. Deve ser por isso, pelo papel importante que ele tem, que João, o amado em Apocalipse, destacou o anjo Moroni dizendo e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam sobre a terra, dizendo com grande voz, temei a Deus e daria glória, porque vinda é hora de seu juízo. Pois é, esse anjo é essencial na restauração. Tem as chaves da vara de Efraim e é legal que ele esteja lá enfeitando. Mas vocês sabem que o Templo de São Paulo, que foi o primeiro templo da América do Sul, dedicado em 1978, ele não tinha anjo Moroni. Por muito tempo ficou, acho que foi só em 2004, na ocasião da rededicação do Templo de São Paulo, é que foi colocado um anjo no pináculo do Templo de São Paulo. E hoje a gente tem. Mas muitos templos no mundo hoje não tem um anjo Moroni. Eu destaco aí o Templo da França. Não tem um anjo Moroni. Então, a gente tem outros lugares do mundo em que não tem essa representação artística e simbólica da restauração, mas continua sendo a Casa do Senhor, continua sendo o templo. Na Bahia, eu fiz um vídeo, o templo lá não terá também um anjo Moroni. Agora, por que não tem em Brasília? E eu tinha essa pergunta e eu descobri, quando eu estava visitando, durante a visitação pública do templo, por que que não tem. Ocorre que Brasília é uma cidade planejada. Isso vocês já devem saber. Nossa capital, ela é nova, é uma cidade nova. E ela foi planejada. Então, existem setores. Vocês devem saber também que Brasília, ela tem um desenho de um avião. Meu pai, ele serviu missão em Brasília e ele sempre falava para nós, Asa Norte, Asa Sul. Eu já tinha visitado Brasília antes. De fato, eu visitei o terreno do templo que seria construído esse edifício sagrado. E tive a oportunidade, alguns dias atrás, de estar lá no templo, depois dessa construção. E eu aprendi que o setor que se encontra o templo na cidade é um setor de hospitais, de igrejas, cujas edificações não podem passar de determinada altura. Por causa disso, os arquitetos que originalmente tinham planejado o Anjo Moroni, não puderam colocá-lo. Na verdade, nem aquele pedacinho, aquele pináculo que fica para cima, poderia ser colocado. Então, olha que maravilha é a inspiração do Senhor. Porque esses arquitetos, esses engenheiros, essas pessoas que trabalham com o templo, aprenderam que poderia haver uma altura maior para edificação, caso houvesse, naquela construção, uma caixa d'água. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma caixa d'água no pináculo do templo. Em cima da sala celestial, que a sala fica lá no centro do templo, tem uma caixa d'água. Aquela caixa nunca vai ser usada, provavelmente. Mas tem, ela justifica aquela construção adicional, que não poderia passar naquela região. Então, uma coisa brilhante, que não descumpre as leis, a igreja se adequa às leis, se não pode, não pode. Agora, tem essa possibilidade da gente elevar-se para uma caixa d'água? Vamos colocar uma caixa d'água lá. E foi isso que foi feito. Então, não tem como colocar um anjo morone, por causa disso, que o anjo, ele passaria da altura requerida pela lei de zoneamento que tem lá em Brasília. É simplesmente por causa disso. E isso nos ensina várias lições. Primeiro, a igreja, ela cumpre as regras e as leis do país, da cidade, de onde ela se encontra. A igreja, ela vai procurar se adequar e ensina seus membros a serem bons cidadãos e cumpridores da lei. A segunda coisa que ensina é que nós temos que viver nossa religião. Nós queremos guardar os mandamentos de Deus acima de todas as coisas. Então, a construção do templo, ela se adequou, mas ainda continua sendo um templo sagrado. Ainda que não seja tão alto quanto outros que nós temos, ainda que não tenha um anjo morone, o essencial é feito. As mesmas ordenanças que são feitas em qualquer templo do mundo vão ser achadas no templo de Brasília. Não é porque não tem um anjo ali em cima, uma estátua de um anjo, que não é importante. As mesmas inscrições, a casa do Senhor, santidade ao Senhor, que se encontram em templos nos Estados Unidos, no Brasil, em toda parte do mundo, se encontram no templo de Brasília. O Espírito de Deus, quando esse templo for dedicado, vai poder ser sentido para todas as pessoas que atravessam o umbral da casa do Senhor. E elas vão reconhecer que lá é a casa de Deus. Na verdade, todas as pessoas que visitam o templo, ainda que não sejam membros da igreja, antes do templo ser dedicado, já podem testificar do Espírito Sagrado que sentiram naquele ambiente divino. Mas, depois de ser dedicado, o templo se torna separado, santo, e as pessoas precisam de uma preparação para entrar nele. Parte dessa preparação é o batismo, o dom do Espírito Santo, e entrevistas com dois juízes em Israel, o bispo e o presidente destaca. Então, você recebe uma recomendação e te habilita a ir no templo. Nós precisamos ser dignos para entrar na casa de Deus. Pois é, isso é o motivo. Uma outra lição é como Deus abençoa com inspiração aqueles que procuram fazer a sua vontade. Porque foi uma sacada, assim, de mestre, né? Saber, ah, se eu colocar a caixa d'água lá, a gente pode ajustar aqui o projeto. E nós vamos ter uma aparência mais típica do que deve ser o templo e mais próxima do nosso plano original. Então, foi muito legal, gostei muito de aprender isso. E vocês já sabiam essas coisas? Você tem mais algum detalhe sobre o templo de Brasília? Você foi na visitação do templo? Deixa aí nos comentários. A visitação, ela ainda acontece por todo este mês. E em setembro, o templo será dedicado pelo Elder Neil L. Anderson, que é membro do Conselho dos Apóstolos, que serviu no Brasil como autoridade geral antes de ser chamado para ser membro do Conselho dos Apóstolos. Ele fala português perfeito. Então, muito animado para ele vir dedicar. Se você não consegue ir no templo de Brasília, não tem problema. Você pode visitar o templo depois que ele for dedicado, quando você tiver a sua recomendação, né? E se você não pode ir para Brasília, ou enfim, não tem como ir agora, você pode visitar um templo próximo da sua casa. Tem vários templos espalhados pelo Brasil e todos são uma casa sagrada. E lembrando que precisa dessa recomendação. Mas se você não tem, por não ser membro, ou por não estar digno, alguma coisa aconteceu, você ainda pode ir no Jardim do Templo e sentir a paz de Deus naquele lugar sagrado. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber, como eu gostei, de saber o motivo pelo qual a gente não tem um anjo moroni. E se regozijem por nós termos mais um templo no Brasil. Obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ah, não se esquece de curtir e compartilhar com os amigos. Sempre importante dizer, eu amo ler os comentários de vocês. Então, escrevam seus comentários aí. Beleza?